Música PT Gara Madura se apoia o Timor-Leste a ser produção Massin e a relarão. A de do comércio e indústria Timor-Leste a indonesia, onde a equipa e a semana quarta, que a visita a companhia Massin PT Gara Madura a indonesia, onde discutir técnico com a plana de produção Massin, Massin e a Timor-Leste. Ministro Comércio e Industria Filipus Nino Pereira agradece a adidu comércio e industria tambem a inisiativa dia que a coordena PT Gara Madura o insafo asistencia a Timor-Leste atua saetan produsão Massin e a relarão. Sim, a unha nun, a política é a economia de desenvolvimento de produção Massin e a relarão. A política é a atuação de quatro governos condicional, mas agora, o governo não tem a atenção para a produção Massin. Também não tem a aliança de produtos primadona, não tem a aliança de desenvolvimento de produção Massin e a colarão. O governo não tem a aliança de não, mas hoje, a aliança de outras questões de produção Massin E a colarão. O governo não tem a aliança de 12 horas e tem a aliança de produtos primadona, mas hoje, a aliança de produção, o Ministério do Comércio e da Indústria está alargando o centro de produção. Lá nós temos o município, identificamos a FATIMBALON a Suáinaba, a Cova Lima, por volta de 7 hectares, e depois a Raiva, por volta de 10 hectares. Nós temos que alargando o centro de produção, mas o nosso consumo, mas nós temos que atendermos com a necessidade da indústria. Sim, nós precisamos de asistência da PT Garam. Antes, nós temos a cooperação com a PT Garam do Indústria. PT Garam Madura se tornou a acordo com o governo Timor-Leste e a atingir a saúde, e a acordo com a para-dutia e a continuidade e a atingir. Além disso, PT Garam, a companhia antiga estadunidense, deve envolve produção mais sensível e indústria, no consistente na FATIMBALON ou de assegurar disponibilidade máxima nacional. Agustín da Costa, Tito Silva, GEMEN.